Foi assim que os pais da modelo Adriana de Oliveira descobriram que ela usava drogas. O casal conta ter tomado conhecimento do namoro de Adriana e Ciro sete meses antes da morte da filha. Nós encontramos um bilhete na bolsa de Adriana, onde ela dizia imaginar se namorando com Ciro, pois os dois estavam pensando em trocar presentes no dia dos namorados. Os pais confirmam ter encontrado maconha na bolsa da filha, logo após o início do namoro. Legenda Adriana Zanotto